Essa que avança aqui na frente Quem é essa que avança como aurora Tem nível como exército Tem nível como exército em ordem de batalha Brilhante como o sol e como a lua Mostrando o caminho Mostrando o caminho É a Ana Júlia A Cia Maria Boa Minha alma glorifica o Senhor Nossas segundas não são mais as mesmas Meu espírito E esse ideia foi do Dunga Vem Deus, meu salvador Dunga, eu chamei os anjos Se acontecer um barulho Se acontecer um barulho Falando em anjos Luciana, Giovana, meu pé é daí Branca, minha Lolita Beijo no coração Então abre o coração Comece a lutar Siga o gol de um céu Que se derrama a montar E o anjo já vem Com as canções nas mãos Tem anjos voando Olha só Olha a alegria Subir e descer Em todas as direções Não sei se a igreja subiu Ou se o céu desceu Só sei que está cheio De anjos e Deus Porque o próprio Deus está aqui Tem anjos voando Tem anjos voando Neste lugar Prepara aí Adriana, canta por mim Subir e descer Em todas as direções Não sei se a igreja subiu Ou se o céu desceu Só sei que está cheio De anjos e Deus Porque o próprio Deus Está Está Aqui Abre o seu coração Porque Deus tem planos maravilhosos Não sei se a igreja subiu Obrigado.